Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nesse jovem estado. Está chegando o Natal, mas eu não sou Papai Noel não, hein? Meus amigos de Tocantins, uma satisfação estar aqui. Autoridades já nominadas, sou governador Calheço, meu colega do Senado, Davi Alcolumbre, parlamentares, ministros, Eduardo Gomes, patrono do aeronáutico, esqueci mesmo? Nosso líder no Congresso. Meus amigos, não é fácil enfrentar um Brasil ou assumir com uma... gravíssima crítica, moral e econômica. Creio eu que muitos senhores votaram em mim, porque eu era o diferente naquela relação de 13 candidatos. E uma coisa marcou durante a campanha, quando eu peguei aquela passagem bíblica, João 8,32, que falava da verdade. Um renomado jornalista falou para mim, reservadamente, que sem mentir eu não chegaria à presidência. Porque a mentira está na alma do político. E com todo respeito, ele não está longe de ter a verdade ao seu lado. A nossa classe, eu estou nela, realmente tem esse problema. Nós costumamos prometer muito. E quando assume o cargo, vê que não é fácil. Nós temos uma dívida interna de 4 trilhões de reais. Hoje em dia, nós pagamos de juros, por dia, mais de 1 bilhão de reais. Metade disso resolveu os problemas aqui de Tocantins. A gente começa a pensar, que dívida é essa? O que nós fizemos para pagar tudo isso de juros? Isso vem de irresponsabilidades, desvios, roubos e corrupção. Não tem outra explicação. A maior irresponsabilidade foi a taxa de juros lá atrás. O governo Fernando Henrique Cardoso, que chegou a bater 60% ao ano. Então, quando assumimos, tínhamos que fazer alguma coisa. O nosso avião estava caindo. Uma montanha pela frente, não tinha como fazer um pouso forçado. Aí vem o entendimento do Parlamento Brasileiro. Uma das pessoas responsáveis por essa intermediação, o Davi Alcolumbre. Que entendeu... Que entendeu que algo tinha que ser feito. Eu costumo dizer que a reforma da Previdência é como uma quimioterapia. Não quer fazer, não faz. Compra logo o lote no cemitério. Para não atrapalhar a família. O Brasil estava nessa situação. Outros interlocutores apareceram. Aqui o Eduardo Campos, entre outros, que entenderam essa situação. Mas, a gente entende, os prefeitos também colocam no lugar de vocês, muitas vezes. Têm suas necessidades na ponta da linha. Como resolvê-la? Os senhores também, em grande parte, pegaram um município semelhante à situação do Brasil. E temos que fazer alguma coisa. É inadmissível um país que tem uma riqueza mineral como nós temos, biodiversidade, água potável, espaços vazios enormes. Um país lindíssimo para o turismo. Tem tudo para ser feliz. Temos tudo para sermos felizes e não somos. O que falta? Falta a gente ter fé. E ter coragem de fazer a coisa certa. Assumir sob críticas. Quem não assume sob críticas? Afinal de contas, a posição está aí. E quiseram eu se a posição fosse responsável. Mas nós sabemos que nem sempre ela o é. Mas temos que tentar mudar o destino do Brasil. Assumimos e fizemos uma coisa que ninguém fez. Raros são os prefeitos que puderam fazer o que eu fiz. Eu escolhi os meus ministros. Muitas vezes os prefeitos não podem escolher todos os seus secretários. E não é fácil administrar dessa maneira. Tive o entendimento do Parlamento Brasileiro. Tínhamos que mudar algumas práticas. Pressões? Não faltaram. Agora, você está na guerra. Nós temos que lutar para não perder. Porque tínhamos a convicção que estávamos no caminho certo. Nós temos um presidente agora que respeita a família. Parece que é uma coisa... Parece que é uma coisa que não é importante. É importante sim. A família é a base da sociedade. Para onde estávamos indo? Com todas as diversidades familiares? Olha as bolas. Cada um faz o que bem entender. Mas não queira impor os seus costumes. A grande maioria que somos nós. Um governo que é temente a Deus. O Estado é laico, mas eu sou cristão. E ponto final. Que cada um seja. Tem a religião que bem entender. Um Estado cujo governo não tem medo de tomar decisões. Um Estado que respeita seus militares. Até quase o final do ano passado, o militar é escrachado no Brasil. É por quê, General Heleno? Porque os militares das Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo? Ah, não estão preocupados com isso? Veja como está a Venezuela. É muito fácil. Tem algo mais importante que a nossa vida. É a nossa liberdade. Agora, como nós podemos garantir nossa liberdade? É se preocupando todo dia com ela. É como um casamento. Fiquei emocionado aqui. Também sou casado. O governador se referia à sua esposa dessa forma carinhosa, como se referiu. Mas isso é um casamento. Nós devemos ter respeito. tratar com dignidade, com afeição, com carinho, a nossa companheira. Quem quer ter um homem com um marido, pode ter. Vai cuidar, não tem problema nenhum. Depois de velho, eu não vou adotar essa prática mais aqui. Mas quem quiser ter, que vai ter. Sem problema nenhum. Mas a família, como está na Constituição, se eu não me engano, no artigo 216, é um homem e uma mulher. E a família, repito, é a base da sociedade. Uma família desluturada é problema para o prefeito, para o governador, para o presidente. E que a prole daquela família se perde. Custa caríssimo tratar uma pessoa que entrou no muro das drogas. Então, é um governo que mudou. Até pouco tínhamos vergonha de falar isso. Deus, pátria, família. Brasil. Se emocionar quando cantar o hino nacional. São coisas simples, mas que marcam a sociedade. Outra coisa, tem aqui a professora Dorinha, é uma batalhadora na questão da educação, mas, todos nós aqui somos responsáveis pela educação. Não é só ela. Ela tem atividade aí dentro da Câmara. E como está a educação no Brasil? Péssima. Pessoal reclamando do preço da carne. A China está comprando. Aumentou o preço no Brasil. Vamos lá? Ou nós somos do livre mercado, ou nós apoiamos o livre mercado, ou não apoiamos. Tabelar, eu não vou tabelar. Isso já não deu certo lá atrás. É uma chance para aqueles que criticam o homem do campo, comprar um pedaço de terra e criar boi. Vai lá, para ver a moleza que é. Agora, o país que mais está comprando carne é nosso. A China. Professora Dorinha, tem a prova do PISA, né? É a prova internacional de avaliação do estudante. A China está em primeiro lugar. Nós estamos nos últimos. Qual é a tendência? Que poucos falam. Tem vergonha de falar, porque, ó, é de respeito. Não é de respeito, é uma realidade. São melhores? Vão viver melhores. Quantos e quantos outros países à nossa frente? Prazado, doutor Pacheco. Nós somos os últimos, o último aqui na América do Sul. Doutor Pacheco, temos algum prêmio Nobel no Brasil? Tem. Entre as 200 melhores universidades do mundo, tem alguma brasileira? Não tem. São vexame. O que que se faz em muitas universidades e faculdades no Brasil? O estudante faz? Faz tudo. Menos estudar. Quer o quê? Qual o futuro nosso? O que nos espera lá na frente? O Brasil não vai sair do buraco por causa de uma pessoa só. O meu nome é Messias também, mas não faço milagre. Todos nós temos o dever de mudar o destino do Brasil. Então, nós devemos perder um pouco pra ganhar muito lá na frente. Como dissem os senhores, ninguém tem o que nós temos. Viajei o mundo durante a minha pré-campanha. A vergonha de ser recebido lá fora com o manto da desconfiança. Um país do carnaval, do sexo e da corrupção. Está mudando. Pode ser que haja corrupção no meu governo? Sim, pode ser que haja. Pode ser que haja aqui. O governador não saiba, o prefeito não sabe. Pode. Mas, 11 anos de governo, zero de corrupção. Se aparecer, boto no pau de arara o ministro. Se ele tiver a responsabilidade, obviamente. Porque, às vezes, lá na ponta da linha, está um assessor fazendo besteira. Sem a gente saber. Mas isso é obrigação nossa. É dever. Isso aí não é algo meritório. Quem tem que ser aplaudido é obrigação, é dever. Se cada um fizer a sua parte voltada para o bem, nós saímos dessa situação que nos encontramos. O mundo todo, como disse que viajava, está agora nos olhando de maneira diferente. As viagens que faço pelo mundo, com a última fiz pela Ásia, países árabes, todos anunciaram investimento no Brasil. O mundo árabe quer comprar nossos comóis no campo. Eles querem, de certa forma, já que não pode, dentro do seu próprio território, conseguir a sua segurança alimentar. E vocês, aqui, em grande parte, são municípios voltados ao agronegócio, pode faltar tudo. A gente até se vira. Mas, se faltar comida, a casa cai. O mundo vai bater agora, em 2025, a casa dos 18 bilhões de habitantes. Crescemos mais de 60 milhões de habitantes por ano. Hoje em dia, somos 7,5 bilhões. Por dia, os senhores têm que produzir, os senhores do campo e de outros países também, 7,5 milhões de toneladas de comida. O Brasil é um dos poucos países que pode dizer que pode, sim, ser o grande celeiro do mundo. Agora, precisam de quê? Que não atrapalhem vocês. Botei o ministro do Meio Ambiente, que está voltando para quebrar. Não compactuamos com a forma chiita de tratar o meio ambiente como existia há pouco tempo. Falei que não quero essa indústria da multa, por parte do Ibama. E, quando eu falo isso, levo uma paulada aonde? Do juiz de primeira instância, determinando a volta dos radares móveis pelo Brasil. Que não serve para nada, a não ser roubar vocês. Nós não podemos continuar vivendo assim. A Inglaterra, há uns 40 anos, aproximadamente, resolveu botar um freio nos seus fiscais. Diminuiu o valor de multa. Eles não tinham como achacar mais. Não estou generalizando aqui. Mas, como regra, é isso que acontece no Brasil. Vou determinar na próxima, não diminuir, procedimento parecido. O que eu puder diminuir por decreto, ou o ministro... Nós vamos diminuir. Nós temos que dar um voto de confiança a todos que produzem no Brasil. Não pode o Estado ficar arrecadando, arrecadando e arrecadando. Não dá mais. É o país que mais arrecada e que menos oferece em contraprestação de serviço à sua população. Essa é uma realidade. Essa é uma verdade. Temos que ter coragem para mudar essa ainda. Conto com o apoio do Parlamento para buscar essas medidas. Vou para o encerramento. Curiosidade apenas. Davi Alcolombre, não está na tua casa ainda. Ela está lá na Câmara. Aprendei um projeto, mexendo no quadro do trânsito, onde o mais importante é passar a validade de carteira de motorista de 5 para 10 anos e passar de 20 para 40 pontos, o limite para se perder a carteira. O relator na Câmara mudou tudo. Incorporou 111 emendas. Fez um novo córrego de trânsito, sozinho. E o que eu queria atender, não vou ser atendido. Isso não pode acontecer. O Parlamento tem que, sim, aperfeiçoar os projetos. Para chegar no plenário, isso é um projeto compatível, adequado, e que traga algo de boa população e não que modifique completamente. O meu projeto apresentado é semelhante. Um tempo atrás, um parlamentar apresentou um projeto para diminuir 10% o imposto. Terminou aumentando 20%. Isso não pode continuar acontecendo. E posso falar, Davi, porque eu fui parlamentar por 28 anos. Eu não estou culpando você de nada, nem os parlamentares de nada. Eu fui parlamentar lá dentro. E fui um parlamentar do baixo clero. Está aqui o Gaguinho de prova, entre outros. Tem alguém mais antigo aqui. Era um deputado ali, meio cão sarnento. Ninguém olhava para a minha cara. Sabe o que é isso, não é, Gaguinho? Tu já foi um pouquinho cão sarnento lá dentro também, né? Mas é uma prova que o Brasil tem espaço para todo mundo. Agora, eu não quero impor a minha vontade. Aí seria ditadura. Não quero ter meios para isso e nem vou buscar de meios para isso. Me chamam de ditador. De vez em quando a mídia chama. Mas quem tentou o controle social da mídia não foi eu. Foi a esquerdalha lá atrás. E era idolatrado por eles. Só que acabou a teta agora. Não tem mais recurso do propaganda oficial para eles. Então, tem que me acusar de alguma coisa. Indo para o encerramento. Fiquei no Exército por 17 anos. Com três filhos. Tinha dificuldade. E nunca me recorri de agiota ou de banco. Falou, Pedro? Então, quem está reclamando do juros lá em cima é só não pegar, pô. É muito simples. Mas, para parabenizar o Pedro aqui, que ele é o presidente da Caixa, teve liberdade de escolher seus diretores, seus vice-presidentes, e vem tocando o trabalho e vem dando exemplo. Só para curiosidade. No começo do ano, o cheque especial estava 13% na Caixa. Agora está 4,9%. Eu poderia interferir? Poderia. Não interferir em nada. Ele, ao fazer isso, acreditem, nos últimos 45 dias, ganhou mais um milhão de clientes e aumentou o lucro. Os outros bancos vão ter que ir atrás. Quando se fala também no crédito imobiliário, de 9% em janeiro, está 6,5% agora. Os outros bancos vão ter que ir atrás. Isso é concorrência. Isso não é cartel. Isso é liberdade que eu dei para ele e a confiança que ele tem em mim para poder trabalhar. Eu quero a resultado. Hoje, às 19h, está previsto uma live minha e vou estar no Rio de Janeiro com o presidente do BNDES. Eu falei para ele escolher quatro esqueletos para botar para fora. para mostrar como era o BNDES lá atrás. E espero brevemente fazer a mesma coisa principalmente como era tratado a questão da minha casa, da minha vida. Eles vão cair para trás. Como é usado um programa bom para enriquecer alguns malandros. Não tinha como dar certo o Brasil. Nós temos tudo para dar certo. esquecer cada um, inclusive eu, de si e pensar no outro. Não existe satisfação maior do que ver, empresário governador, a nossa companheira, feliz. A minha está fora do Brasil agora. Está agora beijando a mão do Papa lá fora. Espero que ela volte feliz para cá. É tudo isso que eu quero. Mais nada. A minha felicidade é a felicidade dela. E nós, como políticos, a nossa felicidade é o bem-estar, a felicidade daqueles que acreditaram em nós, votando em nós. Muito obrigado a todos vocês.